já pessoal continuando aqui tem uma olhada aqui por favor exercícios de dilatação volumétrica exemplo número 1 na página vai pegar a página 53 da questão p 35 um paralelipípedo é uma temperatura inicial de 10 graus celsius deixa eu desenhar o paralelipípedo aqui não estou bagunçando com vocês tá bom paralelipípedo na verdade é um tijolo perceberam que o professor sempre conta as mesmas piadas quando vai fazer as coisas então beleza 10 graus celsius tem seguintes dimensões é 10 por 20 por 30 centímetros tá que nós somos chiques nós vamos colocar a unidade de centímetros alguém pergunta alguns alunos perguntam pra mim que sem colocar uma ordem aqui também cara o tijolo é meu colocar o que quiser não se preocupe não é relevante tá bom ele continua aqui ela é constituído está escrito aqui ela é constituído de um material de coeficiente dilatação linear linear é igual a quanto a 8 vezes 10 elevado a menos 6 graus celsius elevado a menos 1 qual é o acréscimo de volume ou seja qual a variação de volume que ele sofre quando sua temperatura é elevada para uma temperatura final de 110 graus celsius bom é bem simples isso daqui né que que a variação de volume variação de volume é igual ao volume inicial multiplicado pelo gama multiplicado pela variação de temperatura o problema que eu não tenho o volume inicial tem que calcular que esse volume inicial volume inicial volume de um paralelopípedo o volume de um paralelopípedo de um cubo é o produto de suas arestas tá bom ou seja a vezes bpc ou seja o volume vai ser igual a quanto esse 10 vezes 20 vezes 30 volume inicial vai ser igual a quanto 1 vezes 2 2 2 3 6 1 2 3 centímetros cúbicos ele deu gama não não deu gama ele deu alfa mas eu sei que o gama é o que três vezes o alfa que é o 3 vezes o coeficiente dilatação linear então é 3 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 6 gama vai ser igual a quanto vezes 3 vai dar quanto 24 vezes 10 elevado a menos 6 deixa assim mesmo normalmente a questão de se preocupar com a produção colocar o número na forma de notícia científica normalmente a gente coloca no final do problema quando for da resposta então qual a variação de volume variação de volume é igual ao volume inicial qual o volume inicial seis mil seis mil são seis vezes 10 elevado ao cubo multiplicado pelo pelo gama quanto é o gama é 24 vezes 10 elevado a menos 6 multiplicado pela variação de temperatura que a temperatura final que 110 menos a inicial que é 10 portanto essa variação de volume vai ser igual a quanto a 6 vezes 24 isso aqui vai ser igual a 144 vezes 10 multiplicação de potência de mesmo mesmo a base como é que eu faço repete a base são os expoentes vai ficar menos 3 mais menos 6 vai ficar menos 3 110 reais menos 10 reais vai ser igual a quanto sem sei que variação de volume é igual a 144 vezes 10 elevado a menos 3 multiplicado por 100 sem o que 10 ao quadrado então essa variação de volume vai ser igual a quanto a 144 vezes 10 elevado a menos um bora acabar com essa notação científica aqui eu vou andar eu quero eu quero tirar essa notação científica daqui portanto tem que colocar aqui mais um consequentemente quantas casas tem que andar quando eu coloco expoente positivo significa andando pra onde andando pra esquerda então fica a conta daqui vai ficar 14,4 centímetros cúbicos esse é o volume pessoal eu vou passar só um exemplo de dilatação volumétrica de sólidos que é aplicação direta não é muito complicado não o próximo exemplo que nós vamos ver a dilatação volumétrica de líquidos assim aí sim o negócio fica bem 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 legal mesmo vamos dar uma olhada nisso agora